Esse grande círculo de fumaça acabou chamando a atenção de moradores de Maringá e cidades da região na tarde desta segunda-feira. As imagens esteve circulando as redes sociais e chamou bastante a atenção. Afinal, o que será esse círculo de fumaça que foi avistado nos céus? A superintendência do aeroporto regional de Maringá disse que esse círculo não tem nenhuma ligação ou relação com algum pouso de emergência ou problema em alguma aeronave. Segundo o que foi apurado, o círculo de fumaça foi registrado nos céus de Apucarana por uma aeronave do Grupo Especial de Inspeção em Voo da Aeronáutica. Segundo informações, essa aeronave faz inspeção nos céus do Brasil para melhorar a navegação de aeronaves. Está aí. Muita gente deve ter pensado várias situações, muita coisa, vendo, avistando esse círculo nos céus. Mas, enfim, está aí. É uma aeronave, no caso do Grupo Especial de Inspeção, fazendo aí, no caso, todo o trabalho para melhorar a navegação das aeronaves.